Não sei dizer o que eu senti Quando eu acordei E não te vi Com isso que chorei Não suportei a dor Só é doloroso se perder Um grande amor Mais alucinada Eu fiquei Quando eu acordei De que eu acordei Está prescrito No meu coração Foi o que a rádio O seu coração Vai dar o imedro O meu coração E está desculpa assim Que eu me perdoe E a chamãe Chegou a fim Que eu me perdoe E a chamãe Chegou a fim Você se empolgou a cura Vez que se abençoe Você se empolgou a cura Você eu já me escuto Você vai embora Olha aí agora O meu coração Meus carinhos Você me prometeu Você me pijama E depois me pijama E depois me pijama E agora Você se abençoe E já me pijama E eu te agradeço Eu não posso mais alimentar A essa mão tão louca E o seu povo Eu sempre tenho Por razões até Para deixar Te te amar Mas eu não quero Agir assim Com todo o amor Eu tenho Meus rações Para te perdoar Por amar Não posso Me lembrar A essa mão tão louca E depois me pijama Você me pijama E depois me pijama E depois me pijama E depois me pijama Não posso Mas eu não quero Agir assim E eu vou Me pijama Eu tenho Me pijama Para te perdoar Não deixe O sangra morrer Não deixe O sangra acabar O sangra O sangra O sangra Não deixe O sangra Morrer Não deixe O sangra acabar O sangra O sangra O sangra O sangra O sangra O sangra A vida Eu não puder Me estar Mais abençoe A vida Quanto a minha perna já puderá aguentar Levar meu corpo junto com o meu sonho O meu anel de bala vem ver pra quem mereça usar Eu vou ligar no reino do corpo espiando Estou acordando a minha perna mais cascada E a TG me despedir, deixa a samba estar mais doido O meu pedido no final E a TG me despedir, deixa a samba estar mais doido O meu pedido no final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba acabar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O meu pedido no final Eu vou ligar no reino do principalmente O meu pedido no samba Mas é que o meu pedido no samba O samba para gente se go Não deixe o samba Deus chama pra gente Eu sinto mal no mar Aí ele entra no outro Aí você entra no outro O único que joga bem de barulho é o bairro O único que joga bem aqui com barulho é o bairro Um barulho sem barulho O rapaz tem seis minutos aí Quase não, você ganhou um torneio Você ganhou um torneio, você ganhou um torneio Você ganhou um torneio Você ganhou um torneio Você ganhou um torneio, você ganhou um torneio Você ganhou um torneio E aí, Leitinho? E o Toninho para o Toninho? Não, só de Toninho. Ah, Toninho. Aí tem mais gente. Ah, tá. Você tá com dois portas, né? Mais ou menos 40. Mais ou menos 40 jogadores. Eu sei que vocês nem tem que gravar. Porque eu trouxe tudo assim. Aí eu já queria falar com eles. E vocês? Não sei. Mas eu não sei. Não sei. Não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. Obrigado por ter um serviço, tá? Ele treveu até o papel. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vai montando, vai dar mais emoção.